Capricha Eu também quero Eu também quero Você pode crer Eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu também quero Você pode crer Eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu também quero Eita, meu caralho! Ó, a cigarra é assim, gostosa, gostadinho! Eu também quero, eu também quero, você pode crer! Ei! Menino! Cavalha! Imagina o saco! Cigarra! Imagina o farro! Ora, sobra a cigarra, valeu!